Buda, ok? Então, o mantra simples de Buda vai ser OM BUM BUDAYA NAMAH OM BUM BUDAYA NAMAH OM BUM BUDAYA NAMAH OM BUM BUDAYA NAMAH Logo, se a letra de Buda é B, como é que vai ficar aquele outro mantra? OM BRAM BRIM BRAM SA BUDAYA NAMAH Ok? Então, cada graha vai ter uma letra chave. Até aqui, o surya é R de RAM. Ok? O chakra é SH, SHU SAH Ok? SHRAM O guru, bruhaspati é G GRAM GRAM Buda vai ser BRAUM B descent Isso. E o que Buda faz? O Buda organiza a vida, como ele está fazendo aqui já, só para começar o vídeo dele. Certo? Então, em relação àquelas categorias que a gente está vendo, a primeira das categorias é a relação que ele tem em um reino. O Buda é tido como o príncipe que vai ser coroado. Ele é quem algum dia vai assumir a função, mas ainda não exatamente assumir a função. Então, por exemplo, se isso em uma empresa tem o grande diretor e tem o promissor que deve ser o sucessor, esse é o Buda na história. Ele traz essa Yuvarajya, ele é aquele que vai ser coroado. E nesse sentido, ele não tem o papel total de gerência que o Surya tem, mas ele tem o papel de aprender a gerir. Então, ele está naquele estágio trainee. E muitas vezes, ele desempenha um papel diplomático. Ele desempenha um papel de comunicar as coisas com outros reinos, etc. Ele é um astro que, digamos assim, é o Correio, é o Arquimedes da cultura grega. Não é o Arquimedes aquele que tem asinha no pé? Como é que é o nome dele? Não, Mercúrio. Não, Mercúrio é a versão romana. Como é que é o nome do... Hermes. Hermes. Oi? Não, não é Aquiles. Não, Aquiles é... É com o R, eu acho. É Hermes, pode ser Hermes. Então, é aquele que tem asinha no pé. Ok? Então, Buda no geral, ele tem, digamos assim, ele é meio playboy. Ele tem uma grana e ele curte a vida, mas ele também, de vez em quando, tem que ir na empresa do pai, aprender o que ele vai ter que fazer em algum tempo. Ok? Então, ele não é ao mesmo tempo irresponsável ou irresponsável. Você vê que o Buda, ele é sempre misturado, as características. Ele sempre é um pé aqui e um pé ali. Porque é da natureza dele ser o meio do caminho. Ele é aquele coisa que, quando você precisa misturar, dos raças, Buda governa a mistura dos raças. Então, é da natureza do Buda conectar, o ponto de conexão. Por exemplo, entre o sol, entre o dia e a noite tem uma conexão. Quem governa qualquer tipo de conexão é o Buda. Ok? Em relação à aparência dele, em relação à complexão dele, em relação à complexão dele, marronzada, e nesse marronzado parece que tem um brilho ali. Eu não sei se vocês conhecem alguém assim, mas eu tenho uma pessoa na minha cabeça que ele tem a cara desse tipo de coisa. Ele tem esse jeito meio moreno, esse jeito meio brincalhão. Ele sempre faz uma automapeada, etc. e tal. E você olha e de vez em quando parece que tem um amarelo nele. Parece que tem uma noção de brilho. Ok? Então, essas pessoas normalmente são castanhas. Tem olhos castanhas. E tem uma aparência que nem a grama quando está recebendo o sol no início da manhã. Ela parece brilhar, mas ela não é brilhante. Mas ela parece brilhar. Depende da luz. Ok? Então, nesse sentido, ele, no geral, vai se manifestar muito através de linguistas, terapeutas, etc. e tal. Tá? É aquela pessoa que, no geral, tem óculos pequenininhos, estermagô, etc. e tal. Senão, ele tem olhos muito afiados, etc. e tal. Normalmente, as pessoas mercurianas têm uma cara pequena também, em relação ao corpo. Ou a cara não se sobressai do corpo. Ou o pelo não se sobressai. Ela tem uma cara relativamente pequena para aquele corpo, como você. Entende? Você olha a pessoa, a estrutura, e você fala, Ué, a cabeça ficou um pouco pequena aqui. Não tem problema. É Mercúrio. Ok? No geral, as pessoas de Júpiter têm uma testa muito grande. As pessoas de Sol têm uma juba muito grande. E as pessoas de Chandra são os mais bonitos de todos. Não tem jeito. Se tem um cara que é bonitão, Roberto Carlos, é o Chandra. Ok? Roberto Carlos no sentido cultural da coisa. Ok? São muitas emoções. Gosto de você ou não? Milhões gostam. Todo ano, final de ano, não tem jeito. É ele na telinha. Vamos lá. Em relação às plantas, Buda governa todas aquelas coisas que são verdes, que não têm frutos. Lembra que ele é meio amafrodita, né? E que tem uso. É útil. Por exemplo, algodão. Por exemplo, bambu. Por exemplo, alface. Espinafre. Cenoura. São coisas que não têm muitas sementes. Ok? Banana. Banana é pseudofruto. Aqui é um negocinho preto que você vê, não é a semente. Ou é alterado. A fruta lá, tá lá no meio. Quando eu era mais nova, eu já cheguei a encontrar semente. É porque... A semente tá lá no coração, não tá? É porque eles não deixam amadurecer também. Sim, é... Mas de qualquer forma, você não consegue plantar uma banana. Ok? Essa que é a ideia. Tá? Então, todas essas coisas que têm utilidade, mas elas não seguem essa ideia de fêmea e macho gerando mais um, como relativamente Júpiter vai ter. Júpiter e Vênus, elas são relacionadas à Buda. Ok? E... Hoje em dia, bambu é uma boa expressão disso. Algodão a gente está parando de usar. Em algum grau. Podemos continuar? Próxima característica. Sim! Então, alguma dúvida até aqui? Em relação a... Os tipos de pessoa... A vestimenta, né? Eu pulei a vestimenta. Desculpa. É. O Vata tá solto. Em relação às vestimentas. Olha o tônico Vata. Olha o tônico Vata. Olha o tônico Vata. Olha o tônico Vata. O Mercúrio... Ele vai vestir as coisas que se parecem... Olha o Vata aí levando. Se parecem novas. Mas... Ele vai fazer com que aquela coisa... Não é que o... Lembra bem, hein? O Chandra, ele limpa para deixar aquilo com cara de novo. O Buda, ele cuida para que aquilo fique funcionando para o resto da vida. Ok? Então, ele tem um carro da década de 70. De 1920. E ele mantém o carro de 1920 funcionando até hoje. Ok? Cada pecinha, se ele tiver que produzir aquilo, ele produz. Para fazer com que aquilo continue funcionando. Ok? Então, por exemplo, um Chandra nunca vai ter um carro de 1920. Todas essas pessoas que são colecionadores, que mantêm uma coisa funcionando fora do tempo dela, é porque o Mercúrio dela é extremamente forte. Ok? Então, sobre as roupas. Não é aquela pessoa que lava bonitinho e fica novinho porque lavou com cuidado, etc. E tal. É aquela pessoa que, quando o zíper quebra, troca. Quando o zíper quebra, troca. Quando o zíper quebra, troca. Quando não dá mais para trocar o zíper, ele não joga fora. Ele tem uma relação funcional com a vida. E quando ele quebra, ele joga fora. O Júpiter, quando quebra, ele fala, o que eu vou fazer? Vou comprar o novo ou vou consertar? Ele pensa. O Mercúrio, não. Ele conserta, 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 até não conseguir consertar mais. E aí, quando não conserta mais, ele joga fora. Ok? É bom que a gente vai vendo as pessoas assim, se entreguei. Desculpa, não deu. A classificação me pegou. Então, em relação a familiaridade, pessoas. Mercúrio governa toda aquela tua família, que é família, mas não é exatamente pai e mãe. Ele é tio, ele é primo, ele é primo de segundo grau, ele é filho do marido da mãe. Ele é esse tipo de pessoa que você considera a sua família sem exatamente assim ser a tua família muito próxima. Ok? É aquele tipo de pessoa, essa é a definição, que se você casasse, ia dar um problema, mas a família não ia surtar. Ok? Se você casa com um irmão, a família é surta. Se você casa com um primo, ah, mas é um primo distante, não sei o que, etc e tal. Se você casa com um pai, a família vai surtar. Mas casar com um tio, às vezes, ah, porque é um tio, não sei o que, etc e tal. Entende? É aquela família que a relação de sangue já não é mais tão intensa. Está certo? ainda gera um caos. Ainda não é uma pessoa de uma outra família. Mas, assim, tem muitas culturas mais mercurianas que aceitam esse tipo de casamento sem o menor problema. Ok? Próximo tópico de pauta, quem é? o comportamento. Certo? Então, Mercúrio prefere perder o amigo do que perder a piada. Do que perder a piada. Ok? O Mercúrio, ele está aqui para, cara, tirar um sarro da vida. Porque, na verdade, a vida não deve ser levada tanto a sério. Ele não é o rei. Ele está como o príncipe. E como o príncipe, ele tem muito poder para tirar sarro das outras pessoas. Mas, ainda não pode, digamos assim, fazer esse comportamento quando ele vira rei. Ok? Por isso que ele é, ao mesmo tempo, responsável e irresponsável. Se ele faz essa figura na frente do pai, o pai dá um chamadão na orelha dele. Fala, menino, um dia você vai ter que crescer. É melhor você começar. Ok? Mas, ele não pode ser sarcástico. Ele pode ser, eu cujo, todos os comediantes. Sem exceção. Tem Mercúrio forte. Ok? Porque Mercúrio envolve a noção de timing. Mercúrio envolve aquela noção que você, se você falar aquilo um segundo depois, já não é mais engraçado. Mas, naquele segundo, aquilo foi extremamente engraçado. Porque teve o timing, ele aproveitou o momento. Que nem é o nascer do sol. Se o sol nasceu e você chegou dez minutos depois, aquilo já não é mais o nascer do sol. Envolve um timing. Ok? Envolve a mágica do momento. Então, no geral, essas pessoas, elas conseguem ser pessoas que conversam muito rápido, no sentido radialista, pessoa que faz entrevista, Marília Gabriela, Jô Soares, esse tipo de coisa. que você tem que pensar muito rápido. E você tem que dar uma sacada muito rápido. E você tem que, tipo, nem exatamente ter tempo de processar. Memória RAM é infinita do Mercúrio. Então, o Mercúrio num computador é a memória RAM. Ok? Num computador, o que é Surya? O hard disk. O que é Chandra? A tela. O que é Brhaspati? é o quanto de conhecimento aquele software, aquela plataforma pode te trazer. O quanto ele pode melhorar a tua vida no nível espiritual. Para um computador isso fica um pouco difícil. Mas, por exemplo, seria um aplicativo do Mindspace para você aprender a meditar. Headspace. Isso aí. E Buda é o que é a memória RAM. Ele tem sempre a disponibilidade de dar uma resposta. precisa e quick. Certo? Em relação à casta, Buda é o que vocês acham que Buda é? Buda é um vaixa. Buda é um mercante. Buda é um uma pessoa capaz capaz de fazer com que você Ele também é um mercante? O Buda também é um mercante. Mercante ou mercador? Não sei. Você escolha o que você preferir. Mas a ideia é a seguinte. Quem são os dois mercantes do sistema? Mercadores, se você preferir. Chandra e Buda. Ok? Então, Chandra está falando aquilo ali. Compra isso porque você vai viver melhor. Compra isso porque isso vai te deixar mais bonito. Compra isso porque isso vai fazer com que você fique mais bonita. Ok? Sem pé de galinha. Etc. E tal. Certo? Buda não. Buda vende porque você vai ganhar com isso. Você vai ficar mais inteligente com isso. você vai poder reinvestir isso. Você vai ter uma capacidade de multiplicar isso. Você vai conseguir transformar isso em mais. Ok? Chandra tem uma característica mais de usufruir a vida. Buda tem uma característica mais de plantar para multiplicar, para colher depois. Ok? Então, no geral, Chandra, como é um astro sátifico, ele vai ser aquele vendedor que se não vendeu no dia. Ele sabe que ele vende para quem ele precisa. Ele não vai para a loja com aquela noção assim, tem que vender, tem que vender, tem que vender. O Buda, quando ele vai para a loja, ele quer transformar um em cem, cem, cem milhões, etc. E tal. Para ele, ele fica feliz quando ele barganha com a pessoa. Isso na Índia é um saco. E fica barganhando, 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 até você ter a sensação de que você fez um bom negócio. ok? Buda gosta de trocar, de ficar negociando e falar, mas e se for assim, quanto você faz o preço? E se for assado, quanto você faz o preço? E se você faz assim? o Mercuriano, a chama mais Mercuriano do Mercuriano, que pode ser vender mais barato com o prazer de, tipo, descer. Fica, tic tac, 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 teve o tic tac, ok? Então, Chandra não. Chandra não está ali para muito fazer promoção, fazer pacote, fazer nada dessas coisas. Ele está ali para falar, olha, esse é o serviço que você precisa para a tua vida. Se você não quiser, fica à vontade, ok? O Buda não, ele está querendo vender água na Groenlândia, assim, ele está querendo vender areia no Saara, ele está querendo vender qualquer coisa, para ele o objetivo é fazer a venda, marketing, etc e tal. Certo? Então, de novo, quais são os mantras para Buda? Om Bum Budaya Namaha Om Bum Budaya Namaha Om Bum Budaya Namaha Aí tem aquela questão da direção, qual é a direção para Buda? Norte. Norte. Aí quando você for fazer esse mantra, a gente não está entrando na questão dos horários aqui para não ficar muito complexo, a direção já ajuda bastante. Aí ou você faz esse Om Bum Budaya Namaha para ter mais consciência sobre essas questões, tipo, você trabalha numa loja, você tem que vender, tua mãe tem uma loja, etc e tal. E você, eu não quero vender, eu não quero essa vida, etc e tal. Eu não gosto dessa história de vender, aí o que você faz? Om Bram Brim Bram Sa Budaya Namaha Om Bram 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 Sa Budaya Namaha Om Bram 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 Sa Budaya Namaha Ok? Essas mantras, quando você vê assim, do tipo, nossa, eu tenho que desenvolver essa habilidade, tá? Um saco. Aí esse mantra maior, ele é bom. Quando você só está com uma questão assim, ah, não estou me comunicando direito com meu filho, com a minha esposa, com não sei quem, com não sei o que lá, aí às vezes só um bom, um Budaya Namaha já vai dar uma ajudada. Ok? Mas quando você precisa fazer um pouco mais intenso, é melhor fazer esse mantra estendido. Sim? Ok. Certo? se você tem uma questão de comunicação com seus empregados também, principalmente nessa área de venda, comércio, todo pessoal que tem área de comércio na vida, como um aspecto muito intenso, deveria, em algum sentido, fazer um mantra para Buda. Toda pessoa que trabalha com educação, num sentido matemática, português, geografia, etc. e tal, deveria fazer mantra para Buda. Ok? Porque Buda é o professor entre aspas primário, ensino médio. Ele ensina ciências, ele ensina disciplinas, etc. e tal. Ok? Brihaspati, ele é o professor espiritual. E Shukra é o professor, vamos colocar dessa forma assim, do que a gente chama de faculdade hoje em dia. Ok? Ele que forma os outros professores. Mas a gente, o próximo é Shukra, set? Si! Tchau!